Olá turminha, hoje um vídeo um pouquinho também diferente, mais rápido né, só pra mostrar aqui algumas coisas que eu achei Sucatas na verdade né, aqui perto de casa tem uns lugares aqui meio escuros né, e com muros e o pessoal joga muita porcaria Pra felicidade minha, mas em felicidade no meio ambiente né, porque as vezes fica lá até a prefeitura vir buscar, fica lá estragando os componentes né Mas enfim, eu achei algumas coisas, as vezes eu acho algumas coisas interessantes por ali né Por exemplo essa TVzinha aqui ó, TVzinha bem interessante, é uma pena que esteja quebrada né, o pessoal, o que acontece, o pessoal geralmente tira o yok, o defletura E joga o resto fora né, as vezes pega alguma outra coisa aqui, mas é mais difícil porque é difícil de tirar cobre daqui né Então o que o pessoal faz, o cara arrebenta o tubo e leva a defletura Eu consegui achar aqui uns tubos sem, o cara até usou de carinho aqui pra tirar as defleturas É meio difícil acontecer isso aqui, mas as vezes acontece Eu vou ver se eu consigo testar esse tubo aqui né, eu não quero ficar guardando coisa sem testar, eu vou ver o que eu faço pra testar esse tubo aqui Ele é um tubo meio grandinho, deve ter o que, suas 7 polegadas, deve ter umas 7 polegadas E seria interessante testar e guardar esse tubo É um tubo de um tamanho um pouco diferente do que se encontra por aí né, mas é sempre interessante guardar Ainda mais pra mexer com manutenção assim né, sempre acaba precisando Tem alguns componentes aqui também nessa televisão né, aqui a gente pode ver Provavelmente a morte dessa televisão, tem uns capacitores aqui, eu não sei de onde que é esse capacitor, provavelmente é do acoplamento de áudio e vídeo Mas eles estão bem, eles estão enrugados, tá vendo Estão enrugadinhos, está vazado aqui por cima Provavelmente isso aqui foi pelo menos uma das causas da morte né Esses outros capacitores não aparentem estar ruins Mas também não adianta a gente ficar vendo isso aqui, vamos ver um dos CIs Esse CIs aqui ó, ele é um 4051 Não é um CI, é um CI comum né 4051, 34051, CI comum Pra dizer a grande verdade, às vezes nem compensa guardar isso aqui pelo volume que ele faz Mas, de repente, extrair ele da placa, eu não gosto muito de extrair componente da placa É, primeiro que dá um trabalho, você gasta energia É, se você, pra cortar, às vezes, pra dar um resistor pra cortar, até dá Mas, por exemplo, você tem que gastar energia, tirar ele da placa né E, depois que, às vezes na placa ele é mais fácil de você achar ele numa sucata na placa Porque, por exemplo, você sabe que ele faz parte do horizontal, você vai direto no horizontal Você não tem uma caixa cheia de C, tem que ficar procurando, sei lá dentro né Então, às vezes nem vale a pena Esse aqui, nesse caso aqui, como é um Czinho comum, até valeria né Mas nem sempre, por exemplo, transistor horizontal, às vezes é mais fácil achar ele na placa Do que numa caixa cheia de componentes né Aqui a gente pode ver, ó, o capacitor tá ruim, esse capacitor tá ruim Esse capacitor aqui também até estourou, tá vendo? Estourou Então tem mais coisa podre aqui nessa televisão É, ele tem um processador, aparentemente processadorzinho Essa televisão aqui é branco e preto Deve ter algum processadorzinho Esse aqui deve fazer algum processador Então, esse aqui é bem específico, às vezes não Olha, é um HTML Às vezes dá até pra programar ele, vou pesquisar um pouco sobre esse Pode ser que ele seja até programável Ele tá dipado Tipado não, sou quietado né Às vezes dá até pra usar esse cara aí Vou dar uma olhada depois Tem um bi... Essa aqui, essa televisão aqui é... Será que é uma televisão né, não tem... Ah, ela tem quatro entradas, acho que isso aqui não é televisão não Isso aqui é um monitor, eu tô falando besteira É um monitor né Provavelmente aciona uma das quatro saídas... Quatro entradas desse vídeo ali atrás VCR provavelmente é aquela entrada RCA de áudio e vídeo Isso aqui era um monitorzinho É um monitorzinho Tô falando besteira Tem até microfone nisso aqui né Caramba Interessante Aqui nós temos um... Eu tô do Samsung Made in Korea Isso eu sempre me lembro do... Do Xango Mas enfim Nessa televisão aqui Televisão não, esse monitor né Então nós temos isso Temos alguns seisinhos Mequetrefe aqui Tem esse processadorzinho aqui Com esse microcontrolador na verdade né Vou dar uma olhada se dá pra usar ele Tem algumas outras coisas aqui ó Esse aqui é um regulador de cinco volts Tem umas porcariazinha aqui Talvez dê pra aproveitar Legal Esse aqui não sai muita coisa Talvez o tubo Mas enfim né Vamos ver o que eu tenho mais aqui ó Já tinha mais coisa lá Só o sucatão né Deixa eu tirar ele daqui Tá aqui Esse aqui é uma da... Uma daquelas TVs de camelô Muito comum aí no... Começo dos anos 2000 Não dá pra ver a marca dele O tubo tá inteiro O cara tirou defletor com carinho Isso aqui não tem muita utilidade né Porque com TV de camelô é meio difícil De alguém querer consertar Mas de repente O interessante nessas TVs aqui Às vezes... Nessa aqui eu acho que não... Mas elas vêm com uns seis chineses Específicos pra essas televisões Tudo bem Isso aí é meio difícil de queimar né Não dá pra tirar ele daqui né Isso aí é... Perdão Isso aí é meio difícil de queimar né Mas... Enfim Tem o varicapzinho aqui ó Que é... TV de camelô né Muito o que fazer não Tem o rádio aqui ó Os capacitores ali parecem estar ruins E tem um... É ó... CCD002003 ali no rádio Provavelmente é... Isso aí é feito na China Para essas televisões Específica para essas televisões Interessante dessa TV aqui também Dessas cartas que tem o Fly Esse Fly não acha pra vender né Porque essas TVs eram feitas pra usar Quebrar e comprar outra Não tem jeito Jin Lipu É uma marca... Uma marca bem famosa Vamos dizer assim Dessas TVs De camelô Bastante isso aqui Você pode achar bastante delas E é isso aí né Ele tem um processador É a TV branco e preto né Ele tem um processador de vídeo e áudio aqui ó Nesse seisão aqui Não tem muito o que fazer com essa TV aqui né Mas eu acho interessante porque eu... Tem esse tubo aqui Eu tenho uma outra dessa TV aqui Eu queria dar uma testadinha Se o tubo dela tá ruim ou o que que é Ainda tô mexendo nela Talvez o vídeo saia em breve Nossa aí é quanta porcaria que saiu de dentro da TV Ah meu Deus Então agora fora isso aqui Tem algumas sucatas de TV Toshiba aqui né Deixa eu tirar tudo isso aqui do saco já Tá aí de resto só sobrou lixo mesmo Fio Thermal... Thermal... Não dá pra ler aqui Sei lá o que que é isso Tem uma placa aqui ó Tem uns diúdo aqui Mas também... Dá uma olhada nesses diúdo Me provente de ficar fora Esse sucatas é meio ingrato Porque... É... Às vezes até um componente é meio interessante Mas você nunca sabe quando vai usar né Quando que você vai consertar uma televisão Quando você vai consertar um monitor desse aqui por exemplo A probabilidade é baixíssima né Então é sempre aquele... Aquela história é guardar ou não guardar né Às vezes tirar algum componente mais interessante da placa e tal Às vezes eu faço isso Muitas vezes aliás Quando acumula muito né Eu não gosto de usar capacitores Reutilizar capacitores Não gosto Acho que... Eu acho que o capacitor ele não é confiável Depois que ele tá no circuito ele passa a não ser mais confiável Mas de repente pra algum teste ou pra alguma... Alguma coisa assim ele ainda até sirva né Olha nesse... Vamos ver o que a gente tem aqui A gente tem esses resistores aqui de... De baixa... De potência alta e baixa resistência né Às vezes até de resistências maiores É interessante guardar Porque esses caras aqui eles não... Eles não sofrem com o tempo né Ou eles queimam ou eles... Ou eles estão bons né Medindo claro né Fazendo uma medição aqui Resistor dá pra usar Capacitor cerâmico não é uma boa ideia Mas... Também dá pra pensar em se usar de repente né Esses maiores valores aí O que mais aqui não tem mais... Eu tenho um... Esse aqui é um transistor desconhecido Às vezes encontro alguns diodinhos Por exemplo esses diodinhos redondinhos aqui ó Eles... Eles são um pouco mais fortes do que... Geralmente né Depende tem que olhar especificamente Mas geralmente esses carinha aqui tem... Eles são um pouco mais... É... Eles aguentam corrente um pouco maior do que aqueles... Um N né Família um N 4007 Esses daí Essas... Bastante componente aqui né Dá pra usar Às vezes esses caras aqui ó Tem um... Um varicap antigo aqui De repente dá compensa guardar o varicap Não sei Tem uns seisinhos aqui Aqui não tem muita coisa não Essa TV eu acho que era desse... Esses componentes eram dessa TV aqui ó Esse aqui eu acho que é uma Toshiba né Não sei se é uma Toshiba É ruim... É ruim porque você não sabe o modelo né Do... Da televisão que é um varicap também Porque esse varicap aqui... Ah né ele... É ele não tem mais identificação tá vendo Enfim... Fica meio ruim de guardar essas coisas né Fica ali dentro do volume Bom aqui também tem... Tem isso aqui legal ó... É o atraso do vermelho Tem um seisinho aqui Um TA 8718 De repente dá pra reutilizar Não sei se acho pra vender ainda desse cara aí Às vezes é melhor... Eu gosto sempre de usar... Componente novo né Mas às vezes não encontra E CI geralmente não tem problema não De colocar usado não Porque geralmente CI ou ele... Ou ele apresenta o defeito ou ele tá bom né Tem... Meia boca né Transistor meia boca Só quando ele tá com fuga Mas aí é fácil de medir Aqui ó tem um... Provavelmente isso aqui O que será que é isso aqui né Não sei... Olhando assim eu não sei Não me arrisco a dizer nem Mas enfim... Daqui não... Tem... Pelo volume que tem Não tem tanta coisa legal Não tem tantas coisas legais né Isso aqui também ó... Por exemplo... Às vezes eu acho uma televisão que tá... Tá com os botões quebrados Mas quem disse que eu vou achar isso aqui um dia Uma televisão assim né Então às vezes fica meio... Às vezes isso aqui vai pro lixo A placa tá quebrada Precisaria substituir a placa né Vou pensar no caso Se alguém aí precisar disso aqui É uma... Às vezes tá... Tá com o canto quebrado Uma rachadura Tá faltando um botão Essas alças aqui também Às vezes dão muitos problemas né Às vezes se alguém quiser aí Eu faço até uma doação aí Desde que eu venho retirar Se tiver que pôr no correio Aí a gente tem que ver o frete aí Como é que fica né Enfim eu vou... Eu tenho mais uma... Mais uma sucatinha aqui Eu vou trazer aqui pra gente dar uma olhada É o que eu falo Aquele dilema de guardar ou não guardar Essas tranqueiras né Qual a probabilidade de usar Uma peça dessa aqui É muito baixa Mas também quando precisa aí Você percebe a diferença né Você percebe o problema aliás né Vamos ver ó O que a gente tem aqui por exemplo Eu nem sei do que que é isso aqui Acabei pegando... Não ia pegar isso aqui Mas acabei pegando por causa de... É... Desresistores Tá vendo Aqui tem um resistor ó De 15 ohms por... 15k por... 3 watts Da Matsushita Também esse resistor aqui É resistor bom Resistor bom Marca boa Provavelmente tá bom Porque não tá escurecido Nem nada Só fazer uma medição nele Na hora de usar né Tem esse aqui também Ele abriu um espacate Me deve tá bom E só isso aí Tem esses outros dois aqui Mas eles tão... Tão bons também Dá pra reaproveitar De repente Vou usar essa chave aqui De serviço Posição de serviço Esse aqui é bem difícil Dá problema viu Bem difícil Eu pelo menos nunca vi Nenhum caso Enfim Esse aqui tem algumas coisinhas Esse aqui eu vou... Essas daqui eu não... Interessa Esse daqui dá pra tirar Os resistores né E guardar Isso não tem grandes problemas Isso aqui veio junto Tá vendo ó Tem um resistor aqui Que abriu o espacate também Aqui não tem nada Tem que ir selecionando né Tem um transistor aqui ó Interessante guardar Esse transistor Saca ele daqui E guarda né Pontes ó Tem ponte de retificadores Que é legal guardar Eu tenho várias guardadas Resistor aqui também ó 6.8 ohms Às vezes eles queimam E você vai comprar Um resistor desse aqui Você vai pegar Razoavelmente caro Dependendo da potência Se eu apaguei 5 ou 10 reais Só no resistorzinho né Tem um relê aqui É... Tem um termistor De bobina desmagnetizadora Que é difícil de dar problema Eu tive um problema Uma vez que Eu viajei aqui né Fiquei acho que Uns 3 dias fora E quando eu voltei Tava um monte De aparelho queimado né Não desliguei da tomada E de duas TVs É uma Mitsubishi Uma Toshiba Queimou esse cara aqui Não sei o que aconteceu Se for raios Que raios que foi Que foi que aconteceu Mas é difícil queimar É difícil E pra vender É difícil você achar Também pra vender Isso aqui Principalmente que eles tem Alguns modelos né Às vezes tem 3 pezinhos 4 pezinhos 2 pezinhos E não é uma coisa Tão fácil de se achar Tem outro relê Aqui né Relê Isso aqui Relêzinho Mas não tem muito mais Mais que isso não Tem um resistor Mas você não sabe A potência né Daqui Tem esses Tem por exemplo Isso aqui é um Processadorzinho Aparentemente um processadorzinho Será Aparentemente Tenho certeza Mas esses 6 pezinhos aqui Só pra tirar ele daqui Já não compensa Nem Reparar Fazer um reparo Se precisa Preciso no aparelho É difícil dar problema Nessas peças aqui Capastorzão aqui Da fonte O que que tem lá Vamos mais rápido Aqui Isso aqui não tem nada Tem esse cara aqui Não sei o que que é Transistorzinho Capastor aqui De 2K Isso é interessante Eu não gosto muito De usar esses Capastores aqui Meio de cerâmico Mas as vezes Dá pra usar Assim Eu sempre fico Com a puga Atrás da orelha E por último Aqui eu tenho Peguei um tempo Atrás Já Essa Toshiba Aqui ó TC 2041S Uma TV Antiga Já Dos anos 80 Eu me arrependo De não ter pegado A caixa Dessa televisão Porque tava boa A caixa Eu não quis pegar Na hora Porque tinha muito volume Ia fazer muito volume Aqui na Aqui com as minhas coisas Eu não quis pegar Mas eu me arrependo De eu ter pegado Tava bom Tinha os botões Tavam bem legais Aí eu acabei Eu acabei não pegando A TV Eu tava com o tubo Quebrado Pra variar Arrancaram a defletora Com o tubo junto O pescoço do tubo junto Eu peguei Só a parte eletrônica A parte eletrônica Tem bastante coisa Também Bastante Isso aqui É um tipo de coisa Que não compensa Desmontar não Ou você joga Tudo fora Ou você guarda Não tem muito o que fazer Pra depois você achar Saber qual que é o modelo Do componente Achar Procurar o componente Saber qual é a televisão E sair caçando Num pote Cheio de componente É Terrível Cara Terrível Aqui nós temos Que é Televisão normal Antiga Dos anos 80 90 Acho que 80 O Atraso de vermelho Processador Provavelmente Processador De De vídeo Tem algumas Bobininhas Aqui Isso aqui Não acho nem a pau Só em sucata Mesmo Tem Uma coisa interessante Dessa televisão Aqui Além do flyback Provavelmente Muito provável Que esteja funcionando Temos aqui Um transistor De saída Do horizontal Original Isso aqui É Isso aqui É precioso E também Temos o STR O STR Da fonte 455 Tá Eu aposto Que esses componentes Estão funcionando Dá uma Testadinha Mas muito provavelmente Estão funcionando Provavelmente Tudo o que aconteceu Com isso aqui Essas televisões É muito difícil De É difícil De dar um reparo Assim Nesses componentes O que pode acontecer Que as vezes A pessoa Se encheu o saco Jogou fora E E E E aí Alguém Veio e destruiu Mas provavelmente Tá Devem estar Bons Eu aposto Que estejam Bons Esses Componentes Esse aqui É uma Uma sucatinha Que compensa Guardar Mas é isso aí Né Aqui Eu já desmontei Os tubos Os tubos Bonitinhos Tubinho Aqui Vou ver Se eu dou um jeito De testar Esses caras Aqui E guardá-los Né Interessante Esses tubos Aqui É interessante Ter Porque é difícil De Eles vão ficando Mais difíceis Agora Mais raros Esse aqui Ele tem um pequeno Ele tem um Trincado Aqui Trincado Não Uma Uma cicatrizinha Aqui Esqueci a palavra Agora Mas é Quando tá ligado Dificilmente Você vai perceber Ele muito O tubo Tá no estado Geral Bom Interessante É um tubo Esses tubos De monitor Branco e preto Nunca pega Tubo pelo pescoço Tô fazendo isso aqui Porque esse tubo Aqui Se quebrar Também não tô Muito preocupado Tem um precisa Mais preocupado Com minha mão Do que com o tubo Pra dizer a verdade Mas Às vezes Pra substituir Alguma coisinha Assim é legal O tubo É bacana Tubo leve Pra caramba Esse aqui Levíssimo Mas é isso aí Eu vou ver se eu dou um jeito De testar Não sei se eu vou Conseguir fazer Como que eu vou conseguir Fazer isso Se eu vou fazer isso Nesse vídeo Provavelmente não Mas é isso aí Eu peguei umas Fucatas legais Aqui Interessantes E Eu vou ver o que dá pra fazer O que dá pra jogar Fora aqui Também Eu não vou ficar Acumulando tudo isso aqui Se alguém precisar De algum Desses componentes Dá um toque aí Que Conforme for A gente vê Como que faz Se vier retirar Se vier retirar Eu até dou A peça Faça uma doação Da peça Que estiver precisando Ou de placa As placas não estão inteiras Mas se precisar Da placa Se eu tiver Uma televisão Por exemplo Dessa aqui E quiser guardar Uma sucata Caso dê algum tipo De problema Alguma coisa assim Então eu faço Doação Dessas cataiadas Não tem problema não Vindo retirar Tá bom pessoal Então Eu acho que Esse vídeo aqui Dessas cataiadas Vai ficar por aqui mesmo Porque já é um vídeo longo Faz um vídeo longo E um vídeo interessante Pra mostrar um pouquinho Do que o pessoal Anda jogando fora Não tem mais Servente ao pessoal Tá bom turma Então Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Falou